Tá bom, a casa tá de castigo Mamãe, eu não vou comer Tá bom então, não faz mais não Vixe, esqueci o outro Mamãe, eu não vou comer Mamãe, eu não vou comer Mamãe, eu não vou comer Então não, meu bebê Então banhozinho Então banhozinho De mim Não vou comer Música Música